Não vai voltar tarde, hein? Leva o casaco. Com quem você vai? Vai ficar tudo bem. Eu te avisei. Vai arrumar seu quarto. Olha, não vai se atrasar. Juízo, hein? Tem comida na geladeira pra você. Fiz aquela receita que você tanto gosta. Não esquece o guarda-chuva. Vai sair sem tomar café? Você não sai desse celular. Você não é todo mundo. E na hora do presente... Ah, não precisava. Tão previsíveis e tão incríveis. Mães, parabéns pelo seu dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.